Abertura Boa Governação no Fortalecimento Institucional, Elisabeth Amaral, diretor DEI, BTLEP, gestor Infraestrutura, coordenador BTLEP, município Manatuto, OEquipa, acompanha Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, inaugura Projeto Melhoramento Sistema BEMOS e Asuco Cribas, Posto Administrativo Manatuto, município Manatuto. E a cerimônia inauguração BEME, Presidente Comissão Executiva BTLEP, agradece a população Liderança Sucu no Aldeia, administrador Posto Administrativo Manatuto, companhia implementador NEBE contribui no colabora onde finaliza o Projeto IDANE. Liderança Sistema BEMOS e Associação BEMOS e Associação BEMOS e Associação BEMOS e Associação BEMOS. Liderança Sistema BEMOS e Associação BEMOS e Associação BEMOS e Associação BEMOS e Associação BEMOS. Especialmente a Nós recebohosa precoce a população chamada com a prémissão pode forneie de ao decorativo. Obrigado. 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 . Obrigado.